Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Frente Parlamentar pela criação dos novos TRFs, organiza ato público no Senado Federal. Representantes da Encla se reúnem para debater mudanças no novo Código Penal. E a Encla comemora 10 anos com o lançamento do livro que faz um balanço sobre a atuação do grupo de trabalho. Conheça a portabilidade bancária, uma conquista do mutuário que agora pode buscar menores taxas de juros no mercado sem cancelar o contrato antigo. CNJ lança portal para reunir acesso à memória do Judiciário. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. A Frente Parlamentar pela criação dos Tribunais Regionais Federais realizou ato público no Senado Federal pela implantação dos TRFs já criados pela Emenda Constitucional nº 73 de 2013. Acompanhe os detalhes na reportagem de Gisele Mourão. Juízes federais, advogados, senadores e deputados se reuniram para tratar da criação dos quatro tribunais regionais federais. O assunto principal foi a liminar concedida pelo ministro Joaquim Barbosa, que impede a criação dos novos TRFs no país. A Ordem dos Advogados do Brasil já entrou com pedido de cassação no Supremo Tribunal Federal. É muito mais a propósito entender esta concessão de eliminar na forma como aqui relatou o tornino todo, o desembargador Nino todo. Realmente havia um entendimento preconcebido por parte do presidente do Supremo Tribunal Federal contra a criação dos tribunais. Então, na medida que houve o ajuizamento de uma ação por uma entidade que nós entendemos que não tem sequer a legitimação para atuar nessa ação, evidentemente ele aproveitou-se e deu a concessão de essa liminar, que nós buscamos e buscaremos junto com as demais entidades, evidentemente, reformar. Eu acredito que isso acontecerá. Essa liminar que foi concedida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, a gente encara. Encara e, para isso, invocamos o poeta mineiro Carlos de Andrade. Encaramos como mais uma pedra em nosso caminho. Essa pedra em nosso caminho é um obstáculo, mas é um obstáculo que será, com certeza, superado em breve e que isso proporcionará, sem dúvida, a criação desses tribunais com mais força, com mais maturidade. Os deputados e senadores também defenderam a criação dos tribunais que terão sede em Curitiba, Salvador, Manaus e Belo Horizonte. Eles afirmaram que vão procurar o STF para dialogar. Joaquim Barbosa, no recesso, deu uma liminar que, na nossa opinião, foi muito rápida, para não chamar sorrateira, como ele nos chamou na aprovação, e nós precisamos que ela seja revista. Para isso, nós precisamos convencer dez ministros do Supremo Tribunal Federal que a prerrogativa do Congresso de apresentar ela é correta e que a criação dos tribunais é fundamental para a prestação dos serviços de justiça no nosso território nacional. Portanto, nós estamos absolutamente convencidos que o ato público é necessário, que está ameaçado, porque o Joaquim Barbosa já vem militando contra essa causa. Qual é a ação que nós vamos fazer? Junto aos governos do Estado, para que eles integrem a LIDE com a Mico Escure, todos os governadores, através das suas procuradorias gerais, a OAB, a AJUF, está integrando também a LIDE, e nós, parlamentares, vamos até o ministro relator para pedir a ele que analise de forma rápida, porque essa é uma reivindicação do povo brasileiro. A liminar foi concedida pelo presidente do STF em julho. Joaquim Barbosa atendeu o pedido da Associação Nacional dos Procuradores Federais. Já o recurso da OAB pode ser analisado ainda neste semestre pelo relator do processo, o ministro Luiz Fux. Segundo o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, mais quatro TRFs no país vão tornar a justiça mais célere, barata e eficaz. A opinião é unânime entre os magistrados. O número de ações que são protocoladas por ano, na primeira instância, e o número de ações que chegam ao tribunal por ano, de fato, é um número que, dividido pelo número de desembargadores, ele demonstra que humanamente é impossível que se julgue esses processos num tempo e num prazo que a sociedade espera do judiciário. Então, essa criação dos novos tribunais com certeza terá um impacto nesse prazo de tramitação dos processos. Ao fim e ao cabo, novos tribunais vão permitir, como disse, uma duração razoável do processo, uma maior celeridade, uma aproximação da justiça com o cidadão, e tudo isso, uma justiça melhor distribuída e melhor qualificada, diminui os custos do Brasil, os chamados custos Brasil, os custos para os cidadãos brasileiros. Representantes de instituições que fazem parte do grupo da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, se reuniram para debater mudanças na legislação brasileira. O objetivo é aperfeiçoar o novo Código Penal, a fim de criar penas mais severas e aprimorar o sistema de investigação. As informações com a repórter Carolina Augusta. Durante as reuniões da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, ENCLA, membros das instituições discutiram propostas de aperfeiçoamento do Projeto de Lei 236 de 2012, que trata do novo Código Penal. Esse trabalho é chamado de Ação 2 da ENCLA para 2013, e cada representante deu sua contribuição para alterar alguns artigos no texto, de forma a tornar mais rígidas as condenações para quem comete crimes contra a administração pública, a ordem econômica, tributária, financeira, terrorismo e o seu financiamento, omissão na prestação de contas, além de lavagem de dinheiro. A Associação dos Juízes Federais, a JUF, já ponderou algumas modificações, entre elas, na redação do crime financeiro no novo Código Penal. Existe consenso que o projeto original do Código, de alteração do Código, ele trouxe algumas inovações e muitas delas eram o abrandamento da punição, principalmente nos crimes financeiros e econômicos, o que surpreendeu muita gente, muitos juízes, muitos juristas, porque justamente é o contrário do que deveria se fazer. Casos de corrupção, crimes contra a administração pública, crimes financeiros, o que se esperava era, ao menos manter o que existia, ou trazer algo mais contundente e eficaz para reprimir de forma veemente a criminalidade econômica. É a partir dela que dá vazão a todos os demais crimes, eu acredito. O projeto que trata sobre o novo Código Penal tramita no Senado Federal. A data para votação em plenário ainda não foi definida. Em outra reunião, o grupo de trabalho debateu propostas de aperfeiçoamento dos meios operacionais de investigação nos crimes relacionados à lavagem de dinheiro e à corrupção. Eles elaboraram dois manuais, um sobre delação premiada e outro sobre a infiltração de agentes. Esses guias serão ferramentas importantes no combate às práticas criminosas, no sentido de orientar juízes, policiais, membros do Ministério Público, advogados e os demais agentes. A revisão e a adaptação desses manuais estão bem adiantadas, garante o juiz federal e representante da AJUF, Gustavo Mazotti. Esses dois temas são bastante pacíficos, então a gente não está encontrando dificuldade nenhuma em debater sobre eles. Até porque é consenso que isso é uma necessidade e os temas de que tratam eles também já são debatidos na doutrina, na jurisprudência e é fato que se precisa desses dois guias. Então as discussões sobre eles estão sendo muito tranquilas. Ao longo desses anos, os trabalhos desenvolvidos pela ENCLA trouxeram diversos resultados positivos no combate ao crime de lavagem de dinheiro e às práticas de corrupção. E há tendência a avançar mais. É o que explica o secretário executivo do grupo de discussão da ENCLA, Roberto Biazzoli. O Brasil não está muito atrás do que outros países. A gente tem conhecimento de outros países, a gente não está muito atrás. Muito pelo contrário, essa estratégia em ENCLA não existe em outros países. Para eles é inconcebível botar todo mundo na mesma mesa. Então a gente está muito adiantado. Agora, questão cultural, questão histórica, educação, muitos outros fatores que interferem. Mas está indo muito bem. A gente tem visto aí pelas notícias muita coisa acontecendo. A seguir, conheça a portabilidade bancária. Uma conquista do mutuário que agora pode buscar menores taxas de juros no mercado. É daqui a pouco no Justiça para Todos. O cartão Minha Casa Melhor é para quem já tem Minha Casa Minha Vida do governo federal poder comprar o que ficou faltando de imóvel eletrodoméstico e pagar menos. Ficou faltando o quê? Uma máquina de lavar. Tipo essa? Isso. 850 reais. Sabe quanto você ia pagar por aí? Quanto? 41 reais em 48 vezes. Com o cartão Minha Casa Melhor, você vai pagar 20 reais por mês. É menos que a metade. Casa nova, que delícia. O que é melhor? Rala só. E barriga no tanque, meu amor. Nunca mais. O sonho de ter a casa própria a partir do crédito imobiliário é cada vez mais real na vida do brasileiro. A concorrência direta entre os bancos causou uma queda no valor dos juros e taxas e a tendência é reduzir ainda mais com a portabilidade bancária. Em vigor desde agosto do ano passado, a portabilidade do financiamento imobiliário dá o direito aos mutuários de mudar de banco financiador sem a necessidade de cancelar o contrato original. Ou seja, a nova lei permite que o consumidor negocie a sua dívida com outras instituições financeiras, transferindo o contrato. Assim, pode-se buscar menores taxas de juros no mercado. O novo banco paga o valor integral do imóvel à primeira instituição e passa a ser o credor da dívida, nas mesmas condições, permanecendo o valor da casa própria à época da assinatura do contrato. O prazo para transferência das informações cadastrais e do saldo devedor é de cinco dias. O multuário interessado deve pesquisar bem. Ao longo de 20 ou 30 anos, a mudança para uma instituição financeira com juros menores de 2 ou 3 pontos percentuais, por exemplo, terá um impacto significativo no valor final do imóvel. Para certificar se a nova taxa é vantajosa, observe o custo efetivo total, afirma a gerente da caixa. Só qualquer momento ele pode portar e qualquer valor. Tem que ter o interesse e tem que ter os cuidados para ver se é mais vantajoso. A grande alteração que houve também, que eu queria registrar, é em relação à transferência da garantia, porque o crédito imobiliário é diferente. Porque ele tem como garantir uma garantia real, que pode ser uma alienação fiduciária ou hipoteca do imóvel. Para transferir esse crédito, para portar o crédito, tem que ser transferida a garantia de uma instituição financeira para a outra. E isso, na forma que foi posto na lei, você faz em um ato único, uma averbação, o cartório de registro de imóveis, na matrícula daquele imóvel que é o objeto do financiamento. Também é possível fazer simulações nos portais dos bancos, informando o saldo devedor e o total de meses que faltam para quitar a dívida. Além da redução do valor final do imóvel, outra vantagem da portabilidade é que o processo no cartório está menos burocrático. Para você liquidar um crédito antes de ir mesmo e pegar um financiamento em outro, você teria que fazer a liquidação com recursos próprios, o mutuário, com recursos próprios. Iria lá, liquidava a operação onde ele estaria devendo, a instituição que estaria devendo, iria ao cartório de registro de imóveis, dar abaixo a garantia e iria buscar um novo financiamento em outro banco. Muitas das vezes, o mutuário não vai ter o recurso para fazer toda essa operação. E na forma que foi regulada a portabilidade, não. Uma instituição financeira manda o recurso para outra e daí é feita a liquidação antecipada na instituição originária. E no cartório de registro de imóveis é feita uma única averbação. Ao trocar de banco, muito cuidado com as condições da nova instituição. Algumas vezes, taxas de administração, cartões de crédito e seguros são embutidas no valor final. O Tribunal Superior Eleitoral abriu a exposição Voto no Brasil, uma história de exclusões e inclusões. A mostra que conta a história das eleições no país, de 1532 até os dias de hoje, fica aberta ao público até 19 de dezembro no Museu do TSE em Brasília. A seguir, CNJ lança portal para reunir acesso à memória do Judiciário. E a Encla comemora 10 anos com o lançamento do livro que faz um balanço sobre a atuação do grupo de trabalho. É daqui a pouco no Justiça para Todos. O cartão Minha Casa Melhor é para quem já tem o Minha Casa Minha Vida do Governo Federal poder comprar o que ficou faltando de imóvel, eletrodoméstico e pagar menos. Ficou faltando o quê? Uma máquina de lavar. Tipo essa? Isso. R$ 850,00. Sabe quanto você ia pagar por aí? Quanto? R$ 41,00 em 48 vezes. Com o cartão Minha Casa Melhor, você vai pagar R$ 20,00 por mês. É menos que a metade. Casa Nova, que delícia. E o que é melhor? Rala só. E barriga no tanque, meu amor. Nunca mais. O Conselho Nacional de Justiça lançou uma página na internet para reunir a história de todos os tribunais do país. A iniciativa pretende preservar a memória do Poder Judiciário. Basta navegar pelo portal do Conselho Nacional de Justiça para ter acesso a um acervo documental e histórico raro. O Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, o PRONAMI, desenvolvido pelo CNJ em 2009, reuniu em um único banco de dados virtual a história de todos os tribunais do Brasil. O portal concentra os sites onde os tribunais disponibilizam seus acervos. A iniciativa busca valorizar este patrimônio e aproximá-lo cada vez mais da sociedade. Além disso, demonstra a evolução do Poder Judiciário com relação a métodos de trabalho, como também a servidores e juristas, que promovem amplos debates em suas decisões. O portal fornece links de acesso a arquivos, registros judiciais, ao museu e à biblioteca dos seguintes órgãos de justiça do Brasil. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Conselho da Justiça Federal, Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais de Justiça dos Estados do Amazonas, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Todos os links estão reunidos em um único endereço, facilitando a vida da sociedade e gerando um atalho para os acervos. Uma cerimônia no Ministério da Justiça comemorou os 10 anos de criação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro, mais conhecida como Encla. Trata-se de uma rede multidisciplinar composta por mais de 70 instituições, entre elas a Ajufe. Nos últimos 10 anos, o Brasil tem mostrado avanços significativos no combate a crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e tráfico. Mais de 40 milhões de reais desviados da União, estados e municípios para paraísos fiscais já foram recuperados. E 300 milhões estão bloqueados em diversos países pela Justiça brasileira. Os resultados positivos só foram possíveis graças a uma iniciativa do Ministério da Justiça, que criou há uma década a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, Encla. Atualmente, mais de 70 instituições fazem parte do grupo. Entre elas, Conselho Nacional de Justiça, Polícia Federal, Receita Federal, Controladoria Geral da União, Ministério Público, Tribunal de Contas da União, além de associações, como a dos juízes federais e a dos procuradores da República. As instituições atuam de forma integrada na prevenção, fiscalização, controle, investigação e persecução dos crimes inimigos da democracia. Nesse período de 10 anos, destaques para a criação de uma rede de 28 laboratórios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro, inovação nos sistemas nacionais de bens apreendidos e de movimentações financeiras, criação de delegacias especializadas em crimes financeiros, compartilhamento integrado de informações, acordos internacionais, aprovação de leis mais eficientes e capacitação de mais de 12 mil servidores. No dia 25 de julho, uma cerimônia marcou os 10 anos da Encla, com homenagens a autoridades e lançamento de uma publicação comemorativa. Uma das agraciadas, a juíza federal da 2ª Vara Criminal de Porto Alegre, destacou o papel importante do Poder Judiciário no enfrentamento desses crimes. Salise Monteiro reforçou a necessidade de melhorar a estrutura dos tribunais. Há varas que estão bastante congestionadas, com processo de lavagem, com um único juiz. Então, os tribunais têm que ter essa consciência de que se o magistrado se afasta da jurisdição, essas varas devem ficar sempre com dois juízes respondendo, porque são processos muito complexos. Então, é um trabalho de parceria com os demais órgãos. O Judiciário é a gente, tanto quanto os outros órgãos envolvidos na estratégia. E, portanto, nós temos um papel a desempenhar, que a sociedade espera de nós, respostas, julgamentos céleres, trânsito em julgado. Isso foi falado aqui hoje. Nós temos várias condenações, mas temos uma dificuldade ainda em relação ao trânsito em julgado, porque há uma infinidade de recursos. Então, nós precisamos melhorar o nosso sistema recursal. Mas nem tudo são flores. Há muito o que se avançar, garantiram os especialistas na cerimônia. Estima-se que 11 bilhões de reais ainda precisam ser recuperados. Para o Secretário Nacional de Justiça, a morosidade do sistema judicial ainda é um desafio. O principal obstáculo hoje, para que nós consigamos trazer de forma mais célebre esses recursos que estão bloqueados no exterior, ainda reside na morosidade do sistema judicial. Porque nós temos que, para haver a efetiva repatriação, ter o trânsito em julgado da ação dentro do nosso território, combinado com o trânsito em julgado da mesma ação no território de país, onde os recursos estão depositados. Recente levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostra que mais de 47 mil e 500 ações por crimes cometidos contra a administração pública e improbidade administrativa já foram julgadas pelas cortes do país. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça ressaltou o trabalho dos juízes federais. Os juízes federais têm um papel importantíssimo. Nunca deixaram de cumprir suas missões. juízes criminais ou não criminais, juízes de várias especializadas ou não. A postura da Justiça Federal e dos juízes federais é uma constatação, é uma evidência que a sociedade reconhece há muito tempo. O que se tem que fazer é que não hajam disputas internas, que os tribunais reconheçam a efetividade do primeiro grau, que os tribunais também se especializem em turmas penais, em turmas de preferência contra crimes financeiros, enfim, que criem condições de eficácia da aplicação da lei penal e da paz social. E não apenas pensar nos efeitos materiais ou financeiros que possam ocorrer em função de prédios, de construções, de aumentos de número de juízes, etc. Você pode também assistir o Justiça para Todos na página da JUF na internet ou no canal da Associação no YouTube. O endereço é www.youtube.com.br E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso?